Marcação fixa, dois na frente, dois mais atrás. Suelton recorre, passa a Mani pela área esquerda. Já já as primeiras mexidas já no campo, o Mourão. Passou aqui o Pastega pedindo bola. Prende mais um pouco o Suelton. Pastega faz a finta ali do lance. Passa a Mani na área. Bola fica ali do goleiro David. E aí tem contra-ataque dos bons. Passe à frente. Estava muito bem vigiado. Agora no ataque de Jailson. Suelton pela direita, Serginho pelo centro. Na direita, na verdade, o Serginho. Vai se movimentando aqui o Marcinho. Veja como espera ali o passe do Ronaldo. Marcinho com a bola. Ganha tempo. 16 e 55 por jogar. Faz o passe alto. Bola boa para o Ronaldo. Consegue o passe ao Júlio. Boa defesa. Tira bem para o jogo o Luiz Fernando. Boa marcação do campo, Mourão. Olha que passe. Jogadaça. Vai pintar o gol. Não consegue o Fabinho. Direito consegue o passe ao Ronaldo, mas estava bem vigiado pelo Caio. Vendo o gol ali o David. Já sai para o jogo com o Hernandes. Bola à frente. Que lindo giro do Fabinho. Ele sofre a falta. É a segunda bola que ele recebe. A primeira ele quase fez um gol. Na segunda ele consegue isso aí. Olha o lindo giro à falta do Ferrugem. Primeira boa chance na bola parada. Já teve uma ótima chance com o Fabinho. Quase marcou o primeiro gol da equipe Paranaense. Está ali o Caio. O Batata vem de trás. Bola para ele. Batata. O Fabinho acabou tirando a bola da área. Ele está em campo. Está os dois lá no fundo. Ele está sim. Está em campo. Alemão. Jogada ensaiada. Marcinho defende. Entrou para fazer a cobrança de falta e a jogada foi muito bem desenhada. Voltando ali Passamane. Voltando o Suelton. Todos os jogadores atentos. O Ferrugem cola ali no Sinuê. Jailson passa. Sinuê perde. Saída errada. Suelton com a bola. Um contra um. Puxou para a direita. Vê o passe. Passamane. GOOOOOOOL Num contra-ataque mortal é do Tubarão. Passamane. Esse é um tapa na bola. Olha a visão do Suelton. Nem olhou para tocar. Ele sabia que seu companheiro corria ali pelo centro. Já esperava. Toca na medida. Passamane. Indefensável para David. Na saída o primeiro gol do Tubarão. Em contra-ataque. Como sempre faz. Levando a cabeça. O time abre a marcação. Ele procura. Dá até a possibilidade para o chute. Mas o forte é o passe. Caio se adianta um pouco. Marcinho vem trazendo. Puxou para a direita. Finalizou mal. Está sem goleiro. Ele tenta o carrinho. Caio. Está sem goleiro. Vem para o jogo. Fez o passe. Fabinho. Ferrugem. É uma defesa. Sim. É uma defesa sensacional do Ferrugem. Salvando o que seria gol do 9. Fabinho. É o Marcinho ficou pisando na bola. Bola. Saída com o Suelton. Bola vem com o Pastega. Vai emendar não. Pisou. Chuta para o gol. Spalma David. Linda defesa do goleirão do campo. Mourão. Que pisada bonita ainda hoje. Essa bola vai ser rolada aqui para o Júlio. Será? O Serginho na bola com a perna esquerda. Está aí o camisa 14. Serginho. Ataque do Tubarão. Tubarão na frente. 1x0. Júlio emenda para o gol. Desvio. Gol. Ronaldo é do Tubarão. A jogada com o Júlio que bate muito forte para o gol e bateu ali. Onde sempre há um jogador na segunda trave. O Ronaldo fechava. Serginho bate na medida. O Júlio fecha o chute com a perna direita. Um chute na diagonal. Veio queimando a quadra. Uma pancada. O Ronaldo só encosta o pé na bola praticamente na linha do gol. Ronaldo. De perto o Hernandes acompanha. Ferrugem. Bola veio ali na fogueira para ele. Toca para Ronaldo. Ele volta a Marcinho. Marcinho pelo alto. Olha o passe ao Ferrugem. Sensacional. Ele toca na trave. Que passe do Marcinho. Marcinho é impressionante como ele passa bem. Agora encontrou o Ferrugem. Lá vem o Alemão. E jogado no café surpreendendo ao Marcinho. De novo com a canhota. Arrisca para o gol. 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 É do campo, Mourão. Finaliza o café. Estava ali só esperando a bola passar por ele. E ela vai para o fundo do gol. Que bela jogada, hein? Que posicionamento. Veja como o café com a canhota bate. Felton está fora da sua imagem. E a bola vem para ele. Pisou. Chutou para o gol. Teve passagem. E a bola passa pela defesa. Passa pelo Ronaldo. Ferrugem tem a bola. Posse de bola com a equipe do Tubarão. Marcinho. 2,51 no relógio. O relógio joga contra o campo, Mourão. Lançamento alto. Direto para o gol. Marca a falta de ataque do Ronaldo. Falta de ataque do Ronaldo. E ela estava passando, Paulinho. É o Marcinho, né? Que a gente sabe que tem muita qualidade. Ele joga a bola lá na direção do gol, né? E aí essas bolas têm complicado bastante. Domina vai no limite do tempo para fazer uma bola alta. Lançamento muito alto. A bola passa pelo David e vai para fora. Reposição com o goleiro do Campo Mourão. 1,51 para o fim. Há tempo. Campo Mourão quer a virada. Se defende o líder Tubarão. Enxuga a bola ali o David. Coloca em jogo. Alemão. Café aberto aqui na ala direita. Acabou se atrapalhando. Rouba dele o Suelton. Suelton bate para o gol. Ela vai para fora. Olha a chance que perde o time catarinense.